MÚSICA 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 Olha que chego dia de bailão De pega várias novinhas Come várias, fepeca e deixa ela molhadinha Todo mundo crazy, todo mundo local Quando solta esse beat a novinha Que chego dia de bailão De pega várias novinha Come várias, fepeca e deixa ela molhadinha Todo mundo crazy, todo mundo local Quando solta esse beat a novinha vai Quanto maluca ela joga raba, Quanto maluca ela joga raba Cuando maluca ela joga raba, nenhum parada Para Doutor Navarro Tem que ser moral fatal Venuto